Olá, bom dia pessoal, estou aqui com mais um vídeo, espero que vocês curtam e convido vocês para ficar até o final. Nosso bolo já está passado chantilly, é mortal chantilly, mas é saborlito em pó. E aqui eu já começo com o bico 18 da Bricoflex, bora lá, cobrir todo o nosso bolo, que vocês viram aí que está aparecendo o bolo no fundo. Então a gente vai cobrir todo ele aqui com trabalho e com o chantilly mais delicioso aí, que é o Norcal Chantilly Mais. E o Norcal Chantilly Mais, a gente tem o sabor leite em pó e leite condensado. Bora lá fazer o trabalho aqui. E de onde vocês estão falando, de onde vocês estão assistindo os vídeos? Eu estou aqui no interior do estado de São Paulo e hoje está com chuvinha deliciosa aqui. Então bora lá fazer o trabalho aqui em todo o nosso bolo. Bem simples e com resultado super bacana. Vai ter cor no nosso bolo? Claro que vai. Pois já vem no bolo. Gosto sempre de trabalhar com bastante com chantilly e as cores eu deixo para fazer destaque aí no nosso bolo. Às vezes eu faço um bolo todo colorido, né? Então depende aí do tema, né? A gente vai realizar o trabalho, a gente faz mais coloração ou menos coloração. Esse bolo aqui é o meu bolo preferido. Eu tenho esse de leite com ameixas e os seus. Qual que é o sabor preferido? Ainda vendo bastante dele, viu pessoal? Tem uns sabores mais modernos, entre aspas, né? E aqui terminei aqui o nosso bolo todinho aqui na lateral. Mostrando aí para vocês. Procuro sempre voltar a pontinha para um lado só, tá? Porque você só ajuda bastante aí com o acabamento do nosso bolo, né? Antes de fazer aqui essa lateral aqui, vou fazer aquele trabalhinho aqui no meio do nosso bolo, ó. Também aqui com o bico 18 da Bricoflex. Ainda bem que o ar foi bem no finalzinho do bolo. O bolo não é do trabalho, né? E aqui a gente segue no nosso trabalho. Aqui é o 4B da Bricoflex. E aqui é o bico 1M da Bricoflex. A cor é rosa seca. E aqui eu deixei cor de vinho. Bora lá enfeitar. Vou fazer assim, ó. E vamos enfeitando aqui o nosso bolo. E aqui com o bico 1M. Bora lá aqui ajeitar rosetas. E dessa forma aqui, ó. Vou fazer toda a nossa aqui lateral. Depois eu venho aqui com tangas. E olha que lindo que vai ficando aí. Então, o bico que eu utilizo aqui é o 4B. Faz umas pitangas lindas também esse bico, ó. Fora as rosetas, que é o canto também, ó. Agora aqui a gente vem com o bico 1M. Vou pôr aqui, ó. Ó, aqui estourou. É difícil, mas eu vou ter que tirar, porque não dá pra ficar, deixa feio desse jeito. E aqui o pessoal, eu tentei tirar, tirei o que deu aqui, ó. E vem aqui ajeitando, ó. Ah, deixar o nosso bolo super confichado. Vamos fazer folhas aí também, né. E olha que linda a combinação aqui de hoje. E aqui por dentro aqui, vou fazer pitangas aqui, ó. Depois eu vou mostrando aí pra vocês também. É lindas as pitangas aqui desse bico. Um super charme. Que dá o bolo. E é claro, que vamos também com as pitangas do bico 1M. Chantilly Norcal. Norcal Chantinais. Que estou utilizando. E aí Vamos lá. Vamos lá. E agora aqui com o bico 366, que é o bico de pato da Bricoflex. Olha lá umas folhinhas aqui no nosso bolo. Dando um charme aqui. Ai, a cor é verde musgo que eu trabalho. Um toque do verdinho aqui também. E assim a gente finaliza aqui o nosso bolo. Eu vou mostrar aí de pertinho pra vocês. E hoje, mostrando de pertinho aí pra vocês como que ficou aqui a parte de cima. Espero muito que vocês tenham curtido. Muito obrigada a todos que chegaram até o final. Deixar aquele joinha que ajuda muito. Tchau. 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 Tchau.